Como comprar backlinks com segurança? Neste vídeo você vai ver as 3 medidas obrigatórias que você deve tomar para que você não seja penalizado quando você for fazer a aquisição de backlinks. Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, o primeiro item que você deve se atentar na hora de comprar backlinks é o histórico de quem vende. Por que o histórico de quem vende? Porque os backlinks, quando você compra um backlink que você faz um apontamento, você precisa ter a segurança, você precisa ter a certeza que esse backlink não vai ser removido. O que acontece muito no mercado é que você chega lá, você compra um backlink, você até tem resultado, mas logo em seguida, quem te vendeu, tira esse backlink para fazer com que o seu site caia e te venda novamente. Então o primeiro item que você deve analisar é o histórico de quem vende. Quem está vendendo, por quanto tempo essa pessoa está vendendo, se existem outras pessoas que estão comprando também, verificar a idoneidade de quem está vendendo. Esse é o primeiro ponto a ser analisado para você não ter problemas, para que você consiga fazer um trabalho de longevidade, um trabalho que seja contínuo e que gere resultados. Então o primeiro item, o histórico de quem vende. O segundo item que você deve se atentar é a qualidade, a qualidade dos backlinks. Esse é um ponto também que é muito importante. A qualidade dos backlinks, ela está direcionada ao perfil de backlinks de quem está apontando para você. Vou fazer uma análise rápida aqui para você entender o que é isso. Eu peguei esse site aqui meu, que esse site aqui se chama AcrossRH, é um site de RH, deixa eu abrir ele aqui para você conseguir ver. É um site de RH, tá? Então esse site aqui, ele dispara backlinks para outros sites que são relacionados a esse assunto. O que faz com que esse site aqui tenha qualidade? Por que esse backlink aqui ele tem qualidade? Porque todo o perfil de backlinks que nós conseguimos verificar aqui, clicando em domínios referidos, eu consigo analisar aqui e consigo identificar que grande parte dos sites que estão apontando para eles são sites relacionados ao assunto a qual ele se propõe a falar. Por exemplo, aquele dali é um site de gestão de RH. Então a gente tem vários sites que têm autoridade e são relacionados a empregos, a gestão de pessoas, a contratação de pessoas. Isso faz com que esse domínio, AcrossRH, ele tenha autoridade dentro desse assunto de gestão de pessoas, de RH. E isso vai fazer com que, caso eu aponte partindo do AcrossRH, ele vai ter um efeito positivo dentro da SERP. O que não acontece em muitos casos das pessoas que compram backlink. Simplesmente compram backlink e não sabem analisar isso. Não conseguem comprar links que tenham realmente qualidade que vão fazer com que suba as suas palavras no ranking. Então o segundo ponto que você deve ficar atento sempre é a qualidade do backlink que você está comprando. Você sempre deve analisar se o perfil de backlinks é compatível com o que você precisa. Se o seu site é de RH, é de gestão de pessoas, é de negócios, esse link aqui serve. Se o seu site é de perder peso, você precisa de ter um site que tenha um perfil de backlink relacionado a perda de peso, área da saúde ou coisas do tipo. Caso ele não tenha essa relação direta com o seu nicho, caso ele não seja relacionado ao seu nicho, simplesmente isso não vai funcionar, beleza? E o terceiro ponto é o preço. Como comprar backlinks é uma ação não muito comum, então muita gente não sabe quanto que custa, não sabe o preço que vale um backlink de qualidade, e acaba caindo em algumas, não vou dizer mazelas, mas em alguns problemas do mercado, como esse caso aqui. Esse cara está prometendo 150 backlinks pelo valor de 600 reais. Porém, a qualidade desses backlinks, elas não são boas, ele não cumpre com o segundo requisito que nós vimos aqui. Ele não tem um perfil de backlinks que seja compatível, e por isso que eles conseguem cobrar esse valor absurdamente barato. Para você ter ideia, um backlink de qualidade, ele custa na faixa de 150 a 300 reais. Evidentemente, existem casos onde um backlink passa dos 2 mil reais, quando é um link que é muito exclusivo. Mas no geral, os backlinks que são chamados de blog posts, blog posts, eles têm em média esse valor, de 150 a 300 reais. O que é um blog post? Blog post é uma publicação como esta, como esta aqui, onde existe um blog de autoridade, e dentro desse blog de autoridade, dentro desse blog de autoridade, é criada uma publicação, e dentro dessa publicação tem o apontamento para o seu site, como acontece nesse daqui. É um site de RH, e aqui ele está dizendo, o nome sujo pode atrapalhar na hora de conquistar um emprego? É uma coisa que é 100% relacionada, e aqui tem passo a passo, aqui tudo certinho, conteúdo relacionado ao assunto do cliente. Então, um link desse custa na faixa de 150 a 300 reais. Um backlink do tipo blog post. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você precisa de backlinks, eu vou deixar um link aqui embaixo, para você falar diretamente comigo. Eu já trabalho com venda de backlinks há 5 anos no mercado. A minha empresa já está atuando há 5 anos, sem nenhum tipo de reclamação, com centenas de clientes no Brasil e no exterior. Nós temos clientes em mais de 10 países. Então, vai ser um prazer poder te ajudar na sua estratégia. Então, o link está aqui embaixo, você fala diretamente comigo, para eu conseguir fazer uma análise, te ajudar aí na aquisição de backlinks para o seu projeto. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho